Olá bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevente eu sou o batata e já há algum tempo nós estamos realizando aqui um quadro do canal chamado Protocolo 550 onde eu armazeno alimentos para um ano e meio caso exista alguma dificuldade e dentre esse processo de armazenar alimentos tem um deles que é extremamente importante e muito negligenciado o sal talvez o mais importante alimento que você vai ter aí nas suas preparações e bora começar eu vou dividir esse vídeo em algumas partes Ok na primeira parte desse vídeo eu vou tentar te convencer a juntar todas as suas moedinhas e ir lá comprar sal porque sim é um alimento extremamente importante e assim como qualquer outra coisa se usado em excesso pode te matar fato todos os humanos precisam de sal se você cortar o sal da sua alimentação você vai ter problemas porque o corpo humano precisa dos componentes do sal o cloro o sódio entendeu então não dá para se você cortar vai aparecer o cara do mimimi aqui no vídeo vai dizer assim ah mas existem outros alimentos onde você pode pegar isso isso aqui só que as quantidades se você for parar para estudar são gigantescas você precisa de muito alho muita cebola muito orégano muito manjericão para poder tirar uma quantidade que é a mínima para você sobreviver então esqueça armazenar sal a gente está falando aqui de de problemas de circulação de como a água circula pelo organismo de edema cerebral enfim é um negócio sinistraço que vale a pena vocês e pesquisar se você quiser Ok então desde já armazene sal e um outro dado importante é que sal não tem prazo de validade nenhum deles de nenhum tipo todos eles podem ser armazenados por tempo indeterminado o sal sempre foi uma baita moeda de troca ele não é como a água por por exemplo que se você ficar três dias sem água você morre mas se você ficar um período um pouco maior sem sal você também vai ter esse monte de problemas e é por isso que na antiguidade o sal era uma espécie de moeda mesmo uma espécie de dinheiro salários eram pagos com sal soldo vem daí Ok então pense o seguinte se você tiver condições de armazenar um pouco mais de sal já pensando em troca saiba que se você tiver um problema você não vai ter que fazer isso por conta de sal agora que nós sabemos que humanos precisam de sal e que ele é uma baita moeda de troca a gente vai ter que definir quanto sal um humano precisa existem limites e existe o ideal o ideal para o humano se manter vivo sem nenhum problema decorrente da falta de sal é isso aqui dois gramas de sal o ideal são duas gramas de sal mas existe um limite se você consumir sal demais você vai ter problemas esse limite é 5 gramas de sal ou 5 pacotinhos como esse daqui não é não não é a nossa intenção aqui é passar para você tudo que você precisa saber sobre preparação e sobrevencialismo e meu chapa 5 pacotinhos desse aqui podem te matar você você sabe por quê porque sal não é tudo igual bom então chegou a hora que eu tenho que falar para você o seguinte sal não é tudo igual esse daqui por exemplo é um sal muito forte porque ele é usado para saborizar alimentos no prato depois que eles foram cozidos então ele vai ter um teor muito maior de sódio um teor muito maior de cloro mais do que você precisa você consegue ver essa diferença quando você lê a composição do de sal Ok esse sal que é colocado aqui dentro desse tachezinho ele é chamado de flor de sal cozinheiro e pessoal da gastronomia adora isso ele é mais forte mesmo você não tem a impressão de que ele é mais forte e ele vai ter muito mais sódio e provavelmente vai ser também saborizado ou seja ele vai ser vai ser colocado nele alguns componentes para dar um trisquinho de sabor de tempero Ok para quê para hora que você temperar sua salada que você jogar numa batata frita você tenha mais sabor mais paladar na boca agora se você tiver pensando em armazenar isso daqui duas pitadas dessa daqui estraga um arroz facinho tá se você tentar cozinhar então é uma opção de armazenagem mas sabendo que é uma flor de sal e eles são diferentes eu vou mostrar para vocês agora alguns dos que eu tenho aqui Ok vamos começar pelo sal fino normal você vai ver aqui na embalagem dele que esse daqui é um sal que recebeu um tratamento industrial com iodo isso foi feito lá pelos anos 20 para poder prever algumas doenças Ok esse sal aqui geralmente ele tem uma taxa de 40 por cento de sódio então nesse pacote aqui de um quilo eu tenho só 40 por cento ou seja 400 gramas do componente que é essencial para a vida e é mais do que suficiente não pense que isso é uma trapaça é isso mesmo que tem que ser é essa quantidade mesmo que você tem que ser então se você substituir essa grama de sal aqui por uma grama desse sal aqui você tá garantido porque é desse sal que tem que ser o ms tá falando e não desse aqui que é a flor de sal esse aqui ó é um outro sal que tá ficando muito famoso e que você encontra em qualquer lugar o que que os caras fizeram com esse sal aqui eles diminuíram a quantidade de sódio Ok dessa forma você consegue encher uma costela por exemplo uma carne de sal e ela não vai desidratar é um sal específico para churrasco ele tem menos sódio e você encontra isso sempre na embalagem dele o que é muito diferente dos 400 gramas que o sal grosso mantém tá o sal grosso comum o sal grosso que você paga um dois reais aí no mercado ele também tem essa propriedade de de desidratar lentamente qualquer tipo de alimento só que esse aqui vai ter a quantidade normal de sódio que qualquer outro só tenha é muito importante que você comece ver a potência desse sal saber o quanto ele salga no seu paladar e o quanto ele oferece para o seu organismo vai ter sal que é muito mais forte que o outro sinceramente o fato de ser mais forte mais fraco não importa desde que você consiga a medir direitinho as quantidades que você vai consumir bom eu tenho só um pouquinho dele aqui ele tá misturado com alguns temperos tá esse daqui é o sal rosa do Himalaia o interessante desse sal é que ele vem com uma série de vitaminas ele vem anabolizado tá mas a taxa de sódio dele ainda é bastante baixo em torno dos 400 gramas por quilo que é exatamente igual ao sal que você consome na sua a casa em termos de paladar tá dizem que é uma das melhores opções para você usar no dia a dia mas cara ele é um sal muito caro saca só que legal essa caixa aqui parece que tem vários tipos de sal sal negro com ervas sal de parrilha só isso só aquilo mas basicamente é o mesmo sal o que importa para nós sobrevivência listas é a quantidade de sódio e esse daqui não é diferente de qualquer outro são grosso que você vai consumir aqui ó eu trouxe só para você conhecer muito dificilmente você vai usar isso na sua casa tá esse daqui é um sal industrial ele deve ter entre 80 e 90 por cento de sódio é praticamente sódio puro se você der uma lambidinha nisso daqui a língua chegar a queimar de tão salgado que ele é porque que ele usar isso daqui para conservas para fazer enormes quantidades de comida e e você nunca errar tá ele salga demais e faz um mal danado se você errar na composição dele por isso que ele é mais usado em cozinha industrial ele é mais usado em fábricas de conserva e tudo mais dele vem aquele gosto característicos de produtos industrializados ele não tem aquele gostinho de sal que a gente está acostumado ele tem aquele salgado mais efetivo assim aquele que afeta as papilas gustativas não sei se é uma boa ideia vai me armazenar isso daqui não Ok a todo mundo conhece isso daqui provavelmente você já viu sua avó usando porque isso daqui é muito antigo tá esses são potinhos de tempero completo à base de sal é um sal temperado muito seco tá você vai perceber que toda vez que sua avó vai cozinhar ela vai pegar umas colherada disso aqui vai jogar dentro do arroz jogar no feijão jogar em todo lugar porque porque esse sal aqui é muito fraco de sódio você vai precisar de muito mais tempero desse aqui para temperar um arroz sódio por exemplo do que você faria com sal desde aqui um sal normal Ok eles chegam na casa dos 30% de sódio mas isso é uma jogada comercial eles misturam um monte de coisa aqui dentro justamente para que você gaste mais e precisa comprar mais sal rapidamente Ok vale a pena armazenar isso daqui claro que vale é um tempero seco com um paladar muito legal geralmente é tudo muito natural dentro dele e vai mudar assim o gosto do seu alimento lá e já que a gente está falando de potinhos tampados vamos descobrir como é que a gente faz para armazenar sal então vamos entrar agora na segunda parte do nosso vídeo como a gente faz para armazenar sal por toda a eternidade evitando que ele pegue água o maior inimigo do sal é a água você nunca percebeu e eu não tenho tecnologia para te mostrar mas esse pacote de sal que ele tá todinho e ele tem um pouco de água mas ele também vai expelir bastante água e é assim que o sal do mercado vai se mantendo por muito tempo aí na tua casa o que você precisa fazer é evitar que ele pegue água totalmente se você tiver alguma dúvida de como isso funciona Observe o potinho do tempero da vó lá que eu mostrei logo no começo Ok ele é completamente lacrado e olha só ele tem aqui um plástico que também não é lá grandes coisas mas que vai garantir por exemplo que esse sal fique totalmente seco lá dentro você já viu um pote desse esquecido no armário por muitos anos o que acontece com ele nada ele vai perder ele vai começar a se secar lá dentro vai virar uma pedra e se você ralar ele você vai poder usar ele exatamente da mesma forma o que é diferente por exemplo desse tipo de tempero aqui tá esse daqui é um sal que vem temperado também mas ele é úmido então você vai perceber por exemplo que enquanto um potinho desse aqui tem prazo de validade da Anvisa de quatro anos esse potinho aqui tem um prazo de validade de três meses isso mostra para você o quanto a água que principalmente sai do alho da cebola fresca que eles colocam aqui pode prejudicar o armazenamento de sal então para você armazenar sal sal comum para o dia a dia você só precisa da boa e velha garrafa pet eu costumo fazer embalagens menores de sal porque sinceramente na minha casa dura demais então eu não acho que seja válido você fazer grandes armazenamentos de sal ok eu tenho muito sal aqui no forte mas para usos diferentes para você ter ideia eu tenho duas caixas de cura aqui em casa cada uma delas com mais ou menos 20 kg de sal é abrir o pacote jogar dentro da caixa e colocando carnes lá dentro elas são furadas embaixo então elas vão se drenando e soltando a umidade com o tempo você só vai colocando mais um ou dois pacotes de carne lá porque a carne também é muito grande e só vai colocar o sal e o sal fino eu tenho um consumo muito pequeno eu tô quase no limite baixo ali da OMS ok de duas gramas por dia por pessoa tá então um pote pequeno para mim é muito mais mais vantajoso do que um pote grande porque assim a medida que ele vai acabando na cozinha eu vou pegando as garrafas e vou colocando lá dentro tá você deve estar se perguntando aqui porque que eu tenho tanto sal aqui se você só de olho já tá calculando que as quantidades não são assim tão necessárias tá então eu fiz um cálculo para você dentro do nosso protocolo 550 de quanto sal do tipo de sal um pouco fino aqui do sal comum a gente precisa para um ano e meio de alimentação de uma família vamos lá o protocolo 550 prevê que nós tenhamos comida armazenada para um ano e meio correto sabe quanto sal uma pessoa deveria consumir no limite dela do consumo da OMS em um ano e meio dois quilos e 750 ou seja essa é a quantidade de sal para uma única pessoa tá um pouquinho menos aqui essa seria a quantidade de sal para uma pessoa segundo a OMS usando o limite lembrando que cinco gramas é o limite máximo estabelecido pela OMS tá o ideal seriam dois gramas por dia por pessoa então é um quilo e 100 para 550 dias agora que você já tem o consumo máximo e o consumo mínimo você já sabe quanto de sal você vai precisar aí na sua casa basta multiplicar esses números pelo número de pessoas que vocês têm aí aqui em casa nós somos quatro pessoas o protocolo 550 prevê armazenamento para dois adultos e duas crianças Olha só que bacana usando no limite eu vou precisar de sete quilos de sal para quatro pessoas e usando o mínimo do mínimo eu vou precisar de quatro quilos e quatrocentos para garantir que ninguém na minha família passe mal por falta de sal tá quer saber quanto custa essa preparação e é por isso que você vai pegar todas as suas moedas agora e vai lá no mercado comprar sal para quatro pessoas sete quilos de sal custa nove dez sendo que eu paguei um e 30 cada pacote de sal tá e para o mínimo da preparação vai custar cinco reais e vinte centavos é sal ainda se mantém um alimento bastante barato agora que você vai fazer seu armazenamento vou te dar algumas dicas de ouro porque eu já vi gente fazendo isso diferente por aí ok se tem um negócio nesse mundo que saboriza extremamente rápido é o sal se você for armazenar o sal é isso aqui ó é um potinho de plástico com sal dentro mais nada se você resolver colocar louro no sal para armazenar não precisa mas se você resolver saiba que ao longo do tempo o sal vai pegar o gosto do louro e não vai sair mais e você não vai conseguir disfarçar vai pegar o gosto do alho vai pegar o gosto do sal para armazenamento que quer que você misture nele tanto que eu já mostrei para vocês vários temperos que estão sendo feitos a base de sal seco sal sem nada dentro Ok então o ideal para você armazenar é um pote com uma tampa longe da água mais nada entenderam e mais um detalhe tá você pode encher as garrafas pets os potinhos mas também não precisa ficar batendo não precisa ficar socando nada ele não tem problema nenhum com o oxigênio que fica dentro do pote Ok deixar um vãozinho aqui é um macete muito utilizado desde a antiguidade sabe para quê para você fazer isso aqui ó e evitar que ele fique em pedrado Ok então basta você colocar o sal dentro do pote e colocar no lugar seco e arejado para para você armazenar lembre-se sempre que o sal é o conservante ele é um dos melhores conservantes que existe você não precisa se preocupar com nenhum outro meio de conservação para o sal eu sei que você é uma pessoa perceptiva e já viu que eu tô com uma montanha de sal aqui muito maior do que o necessário para o protocolo 550 não é é muito mais do que uma família precisa para um ano e meio de alimentos armazenados você sabe disso não é a pergunta é porque eu tô com tanto sal assim armazenado na minha casa a gente vai chegar agora numa outra etapa do vídeo Ok é por isso que eu já vou pedir para você agora deixar o seu like aqui para você compartilhar esse vídeo para todo mundo que precisa ter um armazenamento de alimentos manda para as pessoas que você gosta para avó para o vô para a lista do WhatsApp mas para rama esse vídeo para todo lugar Ok o que eu vou fazer agora é passar para vocês os usos alternativos do sal e é por isso que eu tô com essa montanha de sal aqui muito maior do que eu necessitaria para um armazenamento só de um ano e meio para uma família porque o sal ele tem diversas utilidades eu vou listar as principais e você vai entrar aqui nos comentários e colocar outras que você conhece Ok depois de uma baita caminhada daquela que você anda que você tá com o pé doendo ou que você tem um pouco de sal lá você vai ter um relaxamento muito maior então a salmoura quente é um baita relaxante muscular o sal também tem uma infinidade de usos medicinais e eu tô falando uma infinidade que você é um baita e você é um baita e você pode colocar um pouco de sal em cima de uma afta que com certeza você vai curar ela uma outra coisa que você pode fazer é passar sal ou a salmoura em picadas de insetos ela também resolve problemas de coceira e sabe aquele chulé do seu marido Pois bem você resolve o problema do chulé colocando sal dentro do sapato lembra que eu falei que o sal ele tem uma propriedade gigantesca de atrair paladares e gostos e tudo mais pois bem um potinho de sal grosso dentro da sua geladeira vai tirar praticamente todo o cheiro dela mais ou menos como funciona com carvão qualquer tipo de louça e coisa branca que tiver na tua casa que começa a ficar amarelada com o tempo basta você fazer uma bela de uma salmoura e passar que você vai deixar tudo absolutamente como novo e você acha que é só isso não é só como produto de limpeza que o sal é extremamente poderoso ele também é um desinfetante muito potente é a salmoura é um baita de um desinfetante se você não tiver nenhuma outra opção e quiser desinfetar alguma coisa a ponto de matar mesmo passamos por uma epidemia há pouco tempo e tinha álcool gel disponível disponível mas e se não tivesse basta você fazer uma baita de uma salmoura lavar bem as mãos que você mata praticamente tudo que tá lá no pulmão Ok a salmoura é um potente desinfetante tão interessante que antigamente as pessoas terminavam de escovar os dentes e colocavam a escova dentro de um copo com salmoura água e sal porque assim a escova estaria livre de qualquer tipo de bactérias até a próxima escovação tem uma tia minha que diz que se você tomar um banho de sal grosso a energia negativa dos seus inimigos se dissipa mas a verdade mesmo é que esse mesmo caldo morno de sal grosso se você jogar dentro da privada você desentope ela e limpa praticamente toda a gordura dos encanamentos olha que legal você pega a esponja de lavar louça coloca uma colher de sal joga um pouco de detergente e passa nas panelas a sua esposa vai adorar meu chapa porque as panelas vão ficar limpinhas o sal vai agir mais ou menos como se fosse o bicarbonato tá criando abrasão ali e limpando muito mais fácil as louças da sua casa olha só se você tem alguma coisa mofada na sua casa você sabe o que você usa para poder tirar o mofo isso sal uma salmoura bem forte você esfrega no mofo e já era uma colherinha de sal duas colherinhas de de açúcar e você faz suro fisiológico um dos componentes mais importantes da sobrevivência humana principalmente para pessoas que estão desidratadas isso é uma receita já muito antiga e que todo sobrevivência lista devia saber fazer tá com problema com formiga aí na sua casa né espalhe um pouquinho de sal que se acaba com a vidinha delas elas vão procurar outra rota para passear e até para você erradicar um formigueiro você coloca salmoura quente joga salmoura que o formigueiro já era o problema é carrapato no seu cachorro beleza faz uma calda sal água e passa no bicho daqui a pouco basta só você pentear ele que os carrapatos todos saem sal é um baita repelente por um monte de pragas caracol sapo basta você jogar um tanto de sal grosso no chão que eles ó eles vazam da sua propriedade da sua horta do seu cultivo na boa para eu não ficar muito enjoativo e muito repetitivo eu vou deixar o resto com vocês você conhece mais algum uso do sal coloca aqui embaixo nos comentários para que a nossa comunidade também conheça todos os macetes que você sabe o importante é é uma preparação barata é uma preparação que você pode fazer facilmente aí na sua casa um pacote de sal hoje não passa de 1,50 desse sal mais comum e é exatamente esse que você precisa porque todas as receitas que eu conheço não são feitas com sal especial sal rosa preto amarelo verde são feitas com o sal comum o sal que você compra no mercado na área de itens básicos ali é esse que eu recomendo que você armazene é esse que você vai ter mais benefícios e não vai precisar ficar fazendo tanta conta na hora de usar as receitas que a galera vai colocar aqui embaixo Ok eu espero realmente que esse vídeo tenha mostrado para você uma nova realidade sobre o sal que você entenda o quanto ele é importante para sua preparação porque ele é ele é imprescindível então você vai ter que tem algum momento um bom estoque de sal na sua casa como é um item barato você pode juntar bastante porque você não vai perder isso aqui dura praticamente para sempre e se tem uma coisa que vale a pena você tem um bom estoque na sua casa e saber todos os alternativos dele é o sal por isso que ele teve um vídeo exclusivo aqui se você quiser saber mais informações quiser se adiantar nos vídeos do protocolo 550 eu vou deixar um link para vocês aqui embaixo que é o do nosso livro que a gente tá usando para ser a referência dessa série que a gente tá fazendo aqui é um livro escrito pelo por nós do guia do sobrevivente tá ele é específico para preparação e armazenamento de alimentos ele tá aqui embaixo link da descrição é um trocadinho basta você entrar lá pegar o seu é um livro online você já abrir na hora e se você quiser se adiantando do que a gente tá fazendo aqui você vai encontrar tudo lá se inscreva porque já já a gente tá trazendo outros vídeos da série para você e você vai se beneficiar demais recebendo as nossas notificações valeu eu sou o batata guia do sobrevivente dedinho no like a gente se vê no próximo até mais